Coreógrafos da comissão de frente, Hélio e Bete Bejani, direção de harmonia, Andresinho Sá, Cacá Santos, Cleiton Boma e Jefferson Guimarães. Bateria do mestre Fafá, rainha da bateria, Paola Oliveira. Bateria do mestre Evandro Malandro, Zeca Pagodini, cronista da vida carioca e morador de Xerém, descrito e seguido na comunidade da Escola. Atenção, saco caiu. Com o enredo, ô Zeca, o pagode onde é que é, andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e pra tocar. Do compasso do Zeca, correndo atrás do bico e do lado, vem aí, acadêmicos do Grande Rio! O Alô e saco caiu. E o Alô e saco caiu. Aquele Pedrado, presidente da Grande Rio, sabo isso a comunidade cria. Minha gente, o enredo do Zeca nos proporciona uma alegria maior, um albino campeonato. Nós queríamos agradecer aqui a toda a comunidade, a toda a gente que trabalhou, a toda a gente que ensaiou, a todos vocês, pelo caminho e pela luta, pela luta, pela este campeonato, com todos os esforços que eu tenho pelos nossos campeonatos, Jair Soares, Leandro Soares, Liga Oliveira, e nós estamos aí com toda a diretoria, com esse carro de som maravilhoso, com essa bateria comandada pelo mestre total, e nós vamos seguir em rumo, em rumo, a este campeonato não esperado. Essa luta é incessante que eu não tinha, e a grande rir, vai junto, vai junto, é bando pra lá, pega, é bando, pega, é bando. Obrigado, meu presidente. Vamos, Sapoca! Que coisa linda, que coisa linda! Vambora, vambora, lote aquilo! Você tá do favor, amor. Vambora, gente. Hoje, quando a noite, eu tô aqui, você tá da semana de grande rio. E é o seguinte, vamos cantar muito, muito, muito. Vambora! Vambora! Gossinha, pra tudo que eu tô lá, mas vem! Oi! Eu tenho sangue, o teu nome é meu lá. Tira a hora, Major, tira a hora, meu compadre Empanho, sou grande rico Amor, eu digo É isso, Major, alô, Fafó, alô, Marqueirinha É isso, é isso, é isso, não pode ficar Dimeza, que beleza Que beleza, meu divinho Vamos cantar, amor Senta, é onde o povo vai, o povo brasileiro Te encontrei nesse terreiro, cheira a seu vida Deixa a vida me levar, onde o samba tem o amor Eu quero ir lá, e pra eu te ouro Sombra de rio, para eu te deixei Minha vida me levou Deixa a vida me levar, onde o samba tem o amor Eu quero ir lá, e pra eu te ouro Sombra de rio, carregar o vinhete Minha vida me levou Onde o samba tem o amor Se a gente não vai se procurar Onde a chave, a gente não vai se procurar Quando a saia rodada De povo e da casa Cadê você? É a parada do seu marco Eu quero ir lá, e pra eu te agradecer A mensagem de São Jorge Guerreiro Tem patoar, pra proteger Quem tem matinha, meu pé me encheio Quem tem o santo poderoso, meu cu Eu quero ir lá, e pra eu te ouro Se tem patoar, vai te agradecer Salve, forte, campeão, do É que a linda da vida, não te aderê Seu balanceio É que a linda da vida, não te aderê Seu balanceio É que a linda da vida, não te aderê E pra eu te agradecer Eu quero ir lá, e pra eu te agradecer Eu vou ser um lado, seu povo chegando GEC, GEC, Fundo a corrigida Pra mim essa vieira Salve, a voz, a linda da porta Da porta dela Que lá na roça me pode lutar de amar Seja, me levante o corpo para o povo brasileiro Que é com presidereiro, que é o seu filho Deixa a vida me levar, como o senhor vai ter o amor Eu vou te amar, me canteou Só pra mim, o carregado me encheu E a vida de novo, na vez Deixa a vida me levar, como o senhor vai ter o amor Eu vou te amar, me canteou Só pra mim, o carregado de axé E a vida de novo, na roça me encheu Você é a vida de novo, na roça me encheu Sair com o amor de cultura O que eu ia ser pra mim, o que eu ia ser Saia rodada, me porta a casa Pra que eu pode ter a morada do seu patueiro Pra agradecer A essa deus que só tá cheirando É pra voar, a protegeiro E tem a ordem que é o pé e o cheiro E tem a liberação do meu Deus que é o mundo Perfeito O que eu会ismo E tem a liberação do seu patueiro E tem a liberação do seu patueiro E tem a liberação do seu patueiro Se vai poder ter o seu Show com o seu patueiro E tem a liberação do seu patueiro Eu tinha deima Kolleginnen Passeio, meu meu lado Então, af� Amém. 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 E tem noite quando deve ser E tem no chão de poderoso todo Eu chego As patas doida ao sol Chega o amor de mim E as informáticas Aqui é o mundo no fim Se tem pacota E tem dia de um Só me contigo que eu sou Pegue para que canta Que cantinha de errei Seu balanceiro Pegue para que canta Que cantinha de errei Seu balanceiro Pegue para que canta Onde eu vou Acertando o lado da terra Vem na caminha Que cantava de errei Vem na caminha Morrendo no ar Pelo seis lados Eu tô me cercando Se é, se é, se é Pois a patria são viadas Salvei a porta Vem na patria E vai na volta Seca Seca Levante o palco Para o povo brasileiro Se recorrer esse veneno Terei ao céu Deixa a vida me levar Comissão da tensão O que aconteceu? Amém. 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 Amém.